E aí galera, bom demais, aí o Tugnara novamente. Então meu povo, hoje estamos aqui no terminal rodoviário de Foz do Iguaçu e vamos começar aí com o Catarinense de Plumenau para Foz do Iguaçu. Agora gente, são por volta de 10h30 e vamos conferir um pouco da movimentação aqui até na faixa das duas horas, tá bom? Lembrando, o nosso amigo Jeff tem o costume de gravar aqui, então ele manja mais dos ângulos. Eu vou tentar mesclar o melhor possível, tá bom? Ali temos o Unisul. Vou pegar mais na saída, acho que a gente aproveita e pega o Princesa do Escapos ali também. Tá bom? Aí se você gostar do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E vamos que vamos conferir mais uma movimentação diferenciada, beleza? Aí lá vai o Catarinense. Então gente, pelo horário que eu vim aqui, a rodoviária está vazia, então vou pegar mais as entradas. Acho que agora vai dar 11 horas, tem alguns embarques. Acho que agora vai dar 11 horas, tem alguns embarques. Olha, chegando ali o Buscar da Catarinense. Interessante, eu não sabia que ela mandava esses carros aqui pra Foz do Iguaçu não. De Curitiba para Foz do Iguaçu. Saída 2 horas da manhã. Ah, entendi, esse horário deve ser os que fazem conexão. Não tem a plaquinha ali, não sei se eu tento enxergar. Esse horário geralmente é os que fazem conexão com alguma cidade de Santa Catarina. E essa conexão é feita lá em Curitiba. E essa conexão é feita lá em Curitiba. E essa conexão é feita lá em Curitiba. Olha, a Princesa dos Campos. Eu chuto que seja o Cascavel. Bora. Gente, Cascavel mesmo. Para dar embarque. O Basso Cascavel. Estava comentando com o Jeff que vai ser uma linha que pode dividir tudo. Desde um toquinho, a um DD. Hoje está indo de L&D. Acho que aí da movimentação, você deve ver algum outro carro diferenciado nessa linha. Lembrando, acho que é um trajeto de mais ou menos 2 horas. No máximo 2 horas e meia. Então... A Princesa dos Campos aí, investindo carros de qualidade em linha, digamos, curta. Interessante é ler o sistema daqui, né? Os motoristas chegam, ligam lá dentro. E comunicam, né? Que está chegando ou desembarcando. A Princesa dos Campos. Olha aí, chegando aqui em Sem Cortes. Curiçul. Opa, o vento. Boa viagem. De Foz do Iguaçu para Porto Alegre. É 11 horas, gente. Eu lembro que tinha um barco. Não sei se era 11 horas ou 11 e meia. Agora... São 11 e 15. Ah, é 11 e 30. De Foz do Iguaçu para Porto Alegre. Tenho. A CIDADE NO BRASIL Agora a dose dupla, vem o Eucatú e o Catarinense. Então vamos de Catarinense. Realmente vai embarcar agora. E.C. de Foz do Iguaçu para o Rio de Janeiro. Via Ponta Grossa. Saída 11h45. Eu jurava que esse horário saía mais tarde. Mas vai valendo. Esse aí vai passar por São Paulo, Guarapuava, Ponta Grossa. Se eu não me engano passa em Sorocaba também. Ali, igual eu falei, o motorista telefonando lá. É, agora vamos de Eucatú. De Sinop. Chegando de longe. Sinop e Foz do Iguaçu. Não sei se estão dando para ouvir, mas a moça da rodoviária já está em forma até a plataforma que o desembarque vai parar. Va. Va. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí, ó. Quase que eu não pego, hein? Expresso Marinhá de Foz do Iguaçu para Londrina. É forte, hein? Expresso Marinhá de Foz do Iguaçu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 e aí, tchau, tchau. Lembrando, TRANSEASAC a serviço da POUPA. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E agora vamos pegar o Helios. Agora é que essa linha aí é o Norte Fosta e Iguaçu para a Cruz Alta, interessante, hein? É uma Princesa dos Campos, eu nem acabei aqui. Não estava filmando a saída, não? Vamos com o Garcia, Foz Campinas. Está chegando a algo interessante ali também, vamos pegar esses cortes. Olha o 15 metros, quatro eixos da Transisac. Tem um vidro colado. Vamos lá. São Paulo, Parapausos, Iguaçu. Ah, tem outra empresa ali que a gente fala com vocês, tem um carinho por ela. É, eu quero viajar por ela, às vezes nem sei para registrar no canal, mas só para falar. Eu viajei na Catani Sul. Imagina ver um G6 água desse, forte em Brasília. E vamos de Catani, de Caos do Iguaçu, para Papo Branco. Olha, estão rebaixadas ali. A gente se vê, né? Opa! Vamos lá. reunidas de caçador, essa reunidas aí, vamos lá, esse aí de Foz do Iguaçu para o nosso norte, é gente, acabei perdendo, deu uma distração aqui, eu achei que estava esperando liberar a plataforma, pô, mancado, né? Se inscreva no canal e ative o sininho.